Sou um pro neste tipo de jogos. E antes de começarmos vamos mostrar-vos como tenho feito nas outras lives a transição do episódio 4 que acaba por ter o tutorial atrás e depois o cinematic do ultima parte onde nós estávamos. Por isso, bora lá. Isto é aqui o Privilege. Bora lá. A thriller que supostamente escreveu é virado. O genre da história parece estar mudando. Está mudando a história horror. Eu disse que Alice tinha sido kidnado, mas foi uma mentira. Nós não temos a esposa. Nós não sabemos onde ela está. A purportada kidnápera foi fechada por os presos do Dark Prestes antes de me atacar. Ok. E nós ficamos então nesta parte. Eu estou louco, mas isso está tudo bem, Barry. Oh, você conseguiu isso agora, Al. Você está louco. Você é o louco. Você é o louco mais louco. Mas talvez isso seja inevitável quando você lidar com coisas loucas como isso. Isso ajuda. Isso está acontecendo, Barry. Alice? Eles nunca tinham Alice. Ela está encaixada na escuridão na cima do mar. Mas ela não está morta. Al, como você sabe isso? Eu sei, Barry. Eu posso... Al, eu... Não, escuta. Eu posso trazer ela de volta. Eu posso encontrar ela. Há algo especial sobre esse lugar. O mar, isso faz algo para os trabalhos de arte criados aqui. Isso fazê-los virar verdade. Mas há um erro. A presença escuridão, qualquer coisa que seja, torna-se para os seus próprios. É por isso que tudo isso está acontecendo. Está usando o meu manuscrito para tomar tudo. Al, eu acredito. Eu acredito. Isso aconteceu com o Thomas Zane antes. Isso aconteceu com os Andersons. Eu acredito. Eu acredito ou não, você não é delusional. O que é estranho está acontecendo. Isso é fato. Eu estou comendo, cara. Eu estou com você. Os Andersons sabiam sobre isso, mas eles estavam tão longe de me dizer com todas as drogas. Mas eles escreveu isso. Há um mensagem em algum lugar em sua farm, Barry. Você só precisa encontrar ele. Olha! Veja! Por acaso questiono como é que ele ali, se conseguiu sair do carro, supostamente devia levar assim, não é? E o outro que é lá para baixo. Bora lá então continuar. Nós tínhamos que ir à farm. A quinta, acho eu, se não estou em erro. Get to the farm. Exatamente. Ok. Como é que nós estamos de loot? Uma merda! Uma merda! Ok. Já sabemos que a cena da luz faz o checkpoint. E essas sombras. Onde nós estamos de escuro. Isto não vai ser fácil. O loot está uma merda. Embarrar então. Ok. É para aqui que tens de passar. Ok. Ok. Fiz checkpoint. Aliás devia explorar esta merda. Eu sei que é para ir para ali. Mas pode haver aquilo de caralho. Ou pode não haver também, não é? Temos aqui uma caixa. O que é que apanhamos? Ah temos as flash. Bem, oh caralho. Ok. Apanhamos tiros. Munições de pistola. É sério. É sério. É sério. É sério. É sério. Apanhámos. Que merda! Já estás numa cena tão mal, Richard! Tão mal! Acho que é para quê? Temos aqui um moinho. Não dá para a procura de luto, mas ao mesmo tempo, sujeitos a ver estes gajos sombrios... Dá para entrar. Não, não dá a ver. Não, aqui não há nada. Vamos à direção à nossa forma. Nós viemos por ali. Espera aí. Tu foste ali há pouco, ok. Ah, mas aqui é para ser gajos. Eu tinha conhecido que os brothers era algum tipo de rockstar. Mas ele não tinha realmente subido até que eu vi esta cena. A CIDADE NO BRASIL Enfim! A CIDADE NO BRASIL Estou muito feliz mesmo, mas aqui está ficando mais inteligente. O que é isso? É isso aí. Estou muito feliz que você decidiu a sair por cima, Sr. Crocet. No prato! Estou muito feliz que você decidiu a ir para a sua casa, Sr. Crocet. Estou muito feliz que você decidiu a ir para a sua casa. Estou muito feliz que você decidiu a ir para a sua casa. Gostei! Olha mas temos visitas! Caralho! Ih está aqui um... Caralho! Apanha essa meu! Caralho meu! Aquela lâmpada é o dobro! Apanha essa minha! Apanha essa minha! Al! Temos que lutar todos! Eu posso tirar mais de um fogo de fogo daqui e te ajudar! Al! Você não tem armazenamento e coisas? Esse lugar não está! Al! Espere! Eu vou tentar pegar a luz da escala! Oh! Caralho! Oh! Caralho! Tchau, tchau, tchau! Caralho! Sim! Aqui vamos! Fala-se! 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 Fala-se e ataque! Temos que lutar todos! Eu posso tirar mais das ferramentas daqui e te ajudar! Fala-se! 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 E o senhor é pizudero, não é? E o senhor é pizudero. E o senhor é pizudero. Olha-se... Quantas vezes há morrer aqui? E o senhor é pizudero. O senhor é pizudero. O senhor é pizudero. Eles vão ajudar, né? O que? Stay in the light for sure, tá? Off, what is... Anda! Preciso de ajuda! Me ajudares, caralho! Me ajudares, caralho! Eu acho que está divertido! Aqui! Back in the game! Yes! Batalhos, batalhos, apanhas! Mas não está, caralho! Ah, eu não acredito! Eu não acredito! Isto é bem difícil, não? Não! Não! Não ! Você conseguiu! Ainda não! Nada, 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 nada... Ah! Yo! Eu não sei! Ah! A sério... É pá... A sério meu... Este tipo de jogos para a próxima é easy... Foda-se... O ponto negativo que eu acho neste jogo é que está demasiado difícil para normal... Eu imagino jogar isto em árvore... É deve doer... Foda-se... Foda-se... Foi duro... Foi mesmo awesome... Afertamos de morrer também... Vamos apanhar a luta... Ok... O que é que estamos em árvore... O que é que estamos em árvore... Não é nada... Get to the other souls... Ok... Bora lá... O que é que estamos em árvore? Esses os jogos... Foda-se a morrer... Foda-se a morrer... Eu vou que estivesse em árvore... O que não quer dizer... O que é que é que está em árvore... Sim, isso foi a minha maior preocupação toda esta vez. Como é que tu queres que eu faça isso? Temos que conseguir tirar isto daqui Para apontar aquela sinal aí Como é que eu posso fazer isso? Deixa eu dar aqui uma voltinha O que é que se passa ali? Vou só mandar aqui um... Vou só dar aqui uma voltinha Ya, está-me sempre a focar Para ali Consegues ir para aquela? Para não? Não Podia já me ajudar de dinheiro, não é? Mas, está quieto Pá Por que esta merda? Deixa-me olhar para ali Que é o sinal ali Deixa-me que este ou um tiro naquilo Não deve ver Não, não É que eu tiro esta merda daqui Que é para nós conseguimos entrar Um quebra-cabeça Mas isto aqui Dá-me impressão Como é que eu consigo mudar isto abaixo? Ah, já sei Sobe Ok, ligas aqui Ok, ligas aqui É o elevador, ok, já dá para passar Vamos lá Vamos lá Já conseguimos entrar Vamos ver essa alunos Vamos lá para cima Find a way for the burn Essa lá em cima Temos aqui loot Isto aqui é importante Isto aqui é importante Não parece haver mais Bora lá para cima Olha só Cuidado Vip de vez Está parecido Apenas como um ramo de batalha. Ah, é para ler isto. Ah, vamos a andar de baixo. A sério? Mas, nós temos que conseguir pôr aquela merda na água. Já era de esperar, não é? Já era de esperar! Agora, a minha pergunta é o seguinte. Se eu posso logo ir lá para o fundo? Agora, agora é um parque de tempo. Vamos lá para o fundo! Agora, vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Onde está isto? Find a way Espera ai, deixa-me pensar, o que é que se passa? Onde estás? Onde estás? Oh caralho, é estes gajos que se mexem pouco caralho. Merda, que este gajo movimenta-se rápido. Boa! Fodeste-te a ti mesmo? Ih, só temos dois. Ok O que eu tenho que fazer? Onde está ele? Ok Ok, estou indo a ser. Ok 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 Estou aqui um bocado pouco perdido. Se calhar tem que ir acima, é isso? Vamos lá ver. Oh, temos aqui a luta e nem vimos caralho. Se calhar. Ok 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 Estou perdido, eu tenho? As casas partiram-se O que é que me falta aqui? Epa Vamos lá para ali a ambulância O que falta aqui a fazer? E lá o que é isto? Ah é para tirar o ovo Eu acho que o caminho não é para aqui Richard O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Então o Anderson Halls é isto? Nós mandamos isto para baixo Até mais O que é que estáass parado é não e para assim? Eu acho que tá a parar Tamos a foder tudo. Ó. Estão saindo daqui! Morra, caralho! Onde é que se enfiou o nosso colega? Não está aqui! Estás aqui! O que é para fazer? Checkpoint? Afinal era para aqui O que é? Se fazemos isso vivo Eu vou começar a representá-los Sim, vendem essa coisa online Vê um show de realidade, lançam um novo single Boa sorte com isso, amigo Ei, você encontra um caminho aqui, ok? Vamos ter uma olhada mais perto Eu não percebi o que é para fazer Mas pronto Será que é lá para cima? Será que é lá para cima? Deve ter a ver com isto, não? Ok, então há de ser por aqui Obrigado Não há mais luto Subiu Não dá para ser obrigado O que é que eu disse? Está sendo uma morras, caralho Está difícil Sim, sim, estou bem Não dá para subir, mas tu não apanhaste aqui essa merda? Subiu Subiu Open the seal door for where? Ok, dá a dizer isto aqui em cima Faz sentido Ainda dá para subir mais O que é isto? Hã? Qual é a diferença? Ok Ok Isto é um rádio, caralho, tem que a dizer que... É subirem É subirem Os deputados Muligan e Thornton Estão tomando um monte de momento Desenvolvido Desenvolvido Para me reunir aqui no estúdio Aqui Aqui, aqui É o checkpoint Deerfest Está quase aqui, não é? Bebendo que isso mantém o seu negócio Vamos lá Aqui 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 Lute Caralho, 20 baterias Onde é que eu estou? Open Sealedor Eu vi lá que não era assim tão fácil. Já foi. Já foi. Já foi. Este jogo é fudido. Morremos mais que o selo aqui. Ok. Sem pensar. Só depois disto é que conseguimos ir lá ter com o nosso amigo. Eu curto estes jogos mas foda-se. Eu acho que há pessoas que desmotivam o jogo. Continua a bater a mesma tecla. Está demasiado difícil. Vou passar aqui. É esta maquineta que vai apanhar a vida. Exatamente. E não há volta a dar. Não há volta a ser. Já foste. Já fiz. Era, era... Já foste. É que nós tínhamos que matar estes palermas. E desviar da maquina. Não há volta. Não há volta. Não há volta. Não vai ser fácil. E não há volta. Não há volta. Não há volta a causa. Não há volta. Para ver o que morreu. Não há volta. É uma vez mais de uma vez que há uma vez. Eu tenho que fugir. Vou me procurar. O que vai destruir isto? O que está aqui? Oh, eu estou já fugindo Oh, 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 oh! O que é que está aqui? Oh, 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 oh! O que é isso? Como é que eu vou matar este gajo? Ah ok! Sério? Fala o ponto fraco deste gajo! Não há ponto fraco! Ok! Que cheio de cheio de foda-se! Que cheio de foda-se! Mas tu já fostes? Ok? Ah, foda-se! A sério! Sou lorra muita vez aqui que era... Foda-se! Bem, eu estava a contar que ele, porque ele consegue matar as sombras e eu tentar me desviar, mas não é fácil. Uma coisa estúpida neste jogo é que o shift corre e ele desvia-se. Acho que não vai ser hoje que vou conseguir chegar ao fim deste episódio. Não me parece. Estou indo para a força. Ele vai continuar, ele vai continuar. Você pode perceber o seu risco. Ainda não vai conseguir chegar ali. Ah, s***, 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 s*** Agora vem a 2ª dose...vão perceber? Tem que estar atento à maquineta e aos gaios! Calma, calma, calma! 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 O que é que se passa aí, queres fazer? Eu acho que é isto que temos que fazer e deve ser à terceira, ao terceiro round conseguimos, mas não é fácil. Estão a perceber a deixa. Porque a maquineta não dá para fazer nada para já. Esquece, não dá para fazer nada. Triste é aguentar, enquanto os outros gays não... Já é bem má. Deixa-me tentar apanhar já este loot. Já está focado na cena dela. Ok, agora vem estes gays. Ok, ok. Boa. Os gays matam... Ok, ok, ok. Boa. Ela matou os gays. O que é nice? Está formando. Baja, 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 baja! Obrigado, vem para os experimentos. Ok, está atento. Eu acho que matou. Agora vem o segundo round. É bem segundo ron. Exatamente, aí está o segundo ron. Isto é até o terceiro. O segundo ron. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O terceiro ron. . . . Podia fazer um checkpoint, não podia. . . . . . . . . . Tchau! 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 É fudido! Epa! Deixei de o ver! Foda-se! E começamos aqui outra vez! Opa! Fonix! Já reparou? Nós estamos aqui há 51 minutos. Pouco andamos! Foda-se! A sério! Vapá! Começo a desmotivar com isto! Muito sinceramente começo! Muito sinceramente começo! Porque acho que... E o jogo podia ter um sistema que quando vejo que o player está demorado demasiado tempo eu tenho que adaptar a conseguir passar esta merda! Foda-se! A sério! Isso não dá! Eu acho que não dá para o arreitar! Eu acho que tem que se espiar! Ó! 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 Está fudido! É! 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 Ó! É! Tchau, tchau. Agora vai vir para mim O que é que eu posso dar a cabeça? Ah, ok, acho que será, será que é dessa forma? Será? Será que é dessa forma? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Oh shit Estás a ficar sem tiros? Foda-se! Sério, tu não morres! Obrigado! Caralhos! Temos que abrir aquilo! Olha, Millie! Como é que é, mano? Este jogo está bem fodido! Estou sempre a morrer! Foda-se! Isto é inormal! Para onde é que eu tenho que ir? Pode ser para aqui! Foda-se! Só as vezes que eu já morri! Na lente! Eu gosto destes tipos de jogos, mas eu não tenho mesmo jeito nenhum! Sou mesmo o nu! Está bom! É difícil! É estilo do Evil! Espera aí! Onde é que eu tenho que ir? É para aqui! Queria ver se chegava ao fim deste capítulo, mas... Está duro! Ok! Precisamos desta chave, não sei para que... Precisamos desta chave, não sei para que... Temos que ir abrir o silo...Ah! É para a porta do Barrick! Eu acho que é aqui atrás, não é? É aqui! É aqui! É aqui! É aqui! É aqui! E eu entendo que tenho que sair a loot. Ou nada! Pois andamos sempre nas ultimas! Mas só temos 12 bolos! Que fixe! Eita fodeu! Tem calma! Oh Barry! Oh! Queres ajuda? Isto tudo começou por irmos à quinta. Para ali para a quinta. Espera ai eu empurro deste lado. Começávamos para ir para a farm sim. É bom cajo de lute caralho. Estou a rasca dos dedos mesmo. Estou todo fudido. Ok fez checkpoint pelo menos. Isto está para usar? Não. Eu ainda vou jogar um Fifa. As luzes estão saindo. Acho que melhorarmos a caixa de fuzido. Onde é que este poderá estar? Olha para já. O poder de baixo estava saindo. Mas eu estava certeza que eu poderia fixar isso na caixa de fuzido. Fuzido ele deve estar aonde? Supostamente é aqui no andar de baixo. Será que é no andar de cima? No andar de cima? Ah temos aqui uma porta. Temos ali um manuscrito. Não acho que eles ficam muito perto. Eles parecem se deslizarem um pouco para que possam ficar deslizados. Sem brincadeira. Esses caras são incríveis. Que nem é piso. Calma meu. Onde é que é o fuzido? Onde é que é o fuzido? Será que é fora de casa? Ah é aqui o fuzido. Ok. Já temos dois. Este jogo no Youtube era só direitos. O que é o fuzido? É o fuzido? É o fuzido? Claro. É o fuzido. É o fuzido. É o fuzido que o Anderson falou. É todo o motivo por que estamos aqui. É o fuzido? É o fuzido? O que é o fuzido é o fuzido? O que é o fuzido? É a fuzido. É o fuzido. É o fuzido. É. Encontra a mulher Não, eu não vou deixar mais tempo, mas nós vamos encontrar ela. Certo? Você é um bambuco louco, eu vou ficar com você. Não importa o que, Al. Você é um irmão. Eu sou um escritor, caro. Certo. Se eu só queria, eu poderia escrever 10 livros a ano. E eles seriam os melhores livros a ano. Não, você não poderia. Que certo, eu não poderia. Mas eu poderia, porque eu sou um escritor. O que? O que eles colocaram nesta coisa? Eu sinto que o meu cére está saindo das minhas notas. Eu vou pegar a receita daqueles e ser um milionário. Eu só esqueci ela. Eu só quero ela aqui comigo. Eu sei, Al. Eu sei. Vai ser tudo bem. Nós vamos fazer tudo bem. Tem um... O que é isso? A sério? Estamos a sonhar? Espera ai, aqui não foi a cena da mulher! Ele está a sonhar! Foi um sonho louco! E ainda, foi mais do que isso! Foi uma alegria! Uma alegria! Uma alegria! Eu estava lá! Um observador de corpo! Essa foi a noite, quando eu e Alice chegamos ao Bright Falls! A noite, quando Alice desapareceu! Eu tive uma oportunidade de descobrir o que aconteceu! Eu me lembrei de ser surpreendido para ver o cabelo escuro! Alice nunca se tornou a luz! Eu me lembrei de pensar! 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 Olha a gaiça! Kevin! Há alguém na escala? Alice! Talvez ela esteve para trás... Talvez ela esteve dentro! Talvez ela esteve dentro! Sim! Tchau! Que diabos? Espera, espera, espera... Aqui dentro... O que é? A presença escuridora me tocou. Ela pegou as novas no meu cérebro e me usou. Fazia-me sua poupeta. Ela deve estar aqui em algum lugar. Talvez no alto no estudo. Alice! Sim, é onde ela está. Você pode me desculpar. Alice! Você vai rir com a coisa juntos e coloca-lo na frente de você. Ela não está aqui. Você pensou assim. Não, ela está morta. Ela desculpa. Não, não, não! É a sua culpa que sua esposa está morta. Você está desculpada. Tudo que ela queria era ajudar a você. Você matou a ela. Oh, espécie, ainda há esperança. Caldron Lake é um lugar especial. Aqui você tem o poder de mudar as coisas. Ela queria que você escreva. Eu vou te dizer o que fazer. Como você se tornou a você. Você poderá ajudar ela. A história vai acontecer. E tudo vai ser bem de novo. Ela tinha Alice. E o manuscrito foi o tesouro por seu abdime. Como é que é? Pronto Samuel. Tudo bem? Eu escrevi por dias, uma semana, quase um manuscrito completo de uma novela, chamada Departura. Jagger tinha sido meu editor, espere no meu ouvido, assustando que a história se tornaria mais e mais poderosa. Eu pensava que eu estava salvando Alice. Mesmo com a cobweb que ela colocou na minha cabeça, alguma parte de mim tinha sido consciente de escrever meu escape para a história, para trazer uma luz para a cabina para me liberar antes de terminar. Para interromper a história horror antes de terminar, em que a escuridão consumiu tudo e todo mundo. Zang estava fechado e longe. Mas eu lhe escrevi para a história e deixei de me liberar. Eu me despertei, confusado e roggy. Minha mente, consumida por escuridão e medo. Tudo bem, tudo o que eu conseguia fazer foi descipar. A semana passada no caverno tinha tomado seu destino. Eu estava quase consciente, e morrendo rápido. Tinha que custa o Zane terrível, colocando ele mais profundo em qualquer lugar escuro que ele agora escutou. Mas ele conseguiu desfazer a presença escuro. Me mantiveu segura na noite. Eu escrevi. É meu culpa. É certo, James Joyce. É o teu culpa. Ok, nós estamos aqui a finalizar o episódio 4. E acabou agora a moto. E o objetivo desta live era mesmo esse. Era terminarmos o episódio 4. Muito interessante este jogo. Mesmo muito interessante. Não sei se algum de vocês já jogou. Eu é a primeira vez que estou a jogar. Vamos lá ver então o Inigo. Onde o influência do O Dark Presence, eu escrevi uma história horror que está acontecendo. Jagger tinha sido meu editor, making sure que a história espécie de ser mais e mais poderosa. Algumas parte de mim foi consciente de escrever meu escape para a história. E agora nós podemos criar algo absolutamente maravilhoso. O Lege, isso faz algo para os trabalhos de nossa criatividade. Isso fazê-los virar verdadeiro. Minha mãe me deu essa velha luz. O Clique. Alice está sendo mantida em uma prisão escuro. Eu preciso encontrar a Cynthia Weaver para fixar isso. Essa é a sua culpa e você vai pagar por isso. O Clique. Nós estamos esperando uma população recordada de nos próximos cães. Naturalmente, nós esperamos que a gente rompe a record set por ano passado, a Moose Fest, em nossa cidade de nos próximos cães. Senhoras e senhores, algumas pessoas me perguntam, o que é o grande problema sobre o Deer Fest? E eu acho que isso é a conclusão. É sobre amigos e comunidade. Nós temos uma festa de grande fevereiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Get through the night in one piece, all right? I am fit. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. No, 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 no. Malta. Ok, Samuel. Já voltaste. Pessoal, então é assim. Estamos no... No, 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 este é o episódio, o início do episódio 5, que é o clicker. A minha intenção hoje seria, porque também não tenho neste momento mais tempo, mas a minha intenção seria, finalizamos o episódio 4, está feito, tinha mais ou menos uma hora, temos uma hora e doze de live. Amanhã, se tudo correr bem, começamos o episódio 5, claro que este tipo de jogo é fixe estarmos aqui mais que uma hora, como é óbvio. Eu, em tempos, estive, a maior live que eu fiz deste jogo, acho que foi um pai de 2 horas e 30, ou caraças, mas lá está a moda. Gostava, mas não tenho tempo, mas gostava de conseguir depois trazer, pelo menos, um episódio 5. Os episódios andam na onda de uma hora e meia, mais ou menos. Morremos algumas vezes, porque este jogo, a meu ver, está boé, difícil em determinadas partes, e nós estamos a jogar em normal. Está aqui uma história espetacular mesmo. Não faço a mínima ideia, nem questionei, quantos episódios está este jogo dividido, porque lá está, este jogo, é a primeira vez que estamos a jogá-lo, até o desconhecia completamente, é da Microsoft, pá, acho que é de 2012, não estou melhor. Se tu gostaste deste jogo, podes ter este jogo a um preço incrível, tens em baixo a parceria que eu tenho com a Instante Gaming, utiliza-me o link e tu vais ver que o jogo sai-te a um preço extraordinário, ok? Este e outros, ok? Muito bem, então é assim, vamos chegar por aqui, desde já, obrigado às pessoas que passaram aí, Samuel, obrigado por teres voltado, mas vamos mesmo, tenho que terminar esta live hoje. Também podem me acompanhar, como têm aí a passar em rodapé, rodapé não, aí no chat, no YouTube também, ok, malta? Fiquem bem, e não sei se ao fim de jantar não poderei estar a jogar FIFA, não sei, não sei, ok? Partem-se para a moto, fui.